Iniciando a entrevista coletiva com o volante Mantuan, titular na última partida na vitória do Botafogo diante do Guarani. Mantuan, primeira pergunta. Parabéns pela última partida. Você estreou como titular do Corinthians justamente em um jogo contra o Botafogo. Agora, do outro lado, pode ter finalmente uma sequência como titular contra seu ex-time? Como é para você esse momento e essa oportunidade? É um sentimento muito especial. Depois que eu saí do Corinthians, eu não tive a oportunidade de jogar contra devido à questão de empréstimo. Então, realmente é um momento especial e espero que individualmente, coletivamente, possamos fazer um grande jogo e sair de lá com um grande resultado. A próxima pergunta para você. Mantuan, você foi muito elogiado pelo Paulo Baier contra o Guarani. Já dá para sentir uma confiança maior para buscar uma condição de titular no time? Como é o dia a dia com o Baier? Vocês conversam bastante? É uma relação muito boa. O Baier tem isso com todos os jogadores. Então, o nosso foco é sempre fazer o máximo, trabalhar bem, trabalhar forte para estar bem preparado para as oportunidades. Mantuan, você conhece o ambiente do Corinthians. Já passou algumas dicas de como atuar domingo? Foram coisas pequenas, até porque nós temos um departamento de análise aqui no clube. Hoje em dia você tem acesso a vídeos, tem a televisão também que transmite os jogos. Então, se for preciso algo em relação, já trabalhei também com o Fernando. Se for preciso passar alguma informação, nós vamos conversar. Mas eu acredito que hoje também nós temos acesso a vídeos, tem o departamento de análise do clube também. Então, isso fica muito fácil para nós termos acesso aos dados de jogos do Corinthians. A próxima pergunta para você, Mantuan. Você passou pelo Corinthians, teoricamente time grande. Sente em campo mudança de comportamento por parte da arbitragem em relação à camisa? Comparando hoje, você defendendo o Botafogo, que pela mídia paulistana é chamado de time pequeno. Existe diferença de tratamento e conduta dos árbitros em relação a isso? Olha, eu acredito que, diferente do passado, hoje nós temos tecnologia, nós temos VAR, nós temos câmeras em todo o lado do campo. Então, é até possível fazer leitura labial. Então, acho que hoje isso cai um pouco por terra. Não é nosso dever, como jogador, ficar dando foco à arbitragem, a não ser coisas que sejam bizarras, mas aí já passa do nosso limite. Mas é isso, a tecnologia de hoje impede que esses erros aconteçam, que os árbitros sejam tendenciosos. Mantuan, Botafogo líder do seu grupo. Começou muito bem o Paulistão. Que arma do time que você acha que pode fazer a diferença contra o Corinthians? O nosso mesmo estilo de jogo que nós fizemos nesses cinco primeiros jogos, né? Uma marcação muito forte, um equilíbrio ofensivo-defensivo, jogar com a bola nos pés, aproximação. É fazer o que nós estamos fazendo. Eu acho que não tem que mudar. Nós não mudamos até agora, então nós vamos lá para fazer um grande jogo, para dar sequência, né? Nesses pontos que nós conquistamos, tentar fazer mais pontos, pontuar mais, para conseguir o nosso objetivo. Qual o sentimento de enfrentar o Corinthians, time que você foi profissionalizado? É como eu falei, é um sentimento especial. Eu não tive a oportunidade ainda de jogar contra o Corinthians depois que eu saí de lá. Então, realmente vai ser algo novo, algo realmente mistura de sentimentos, eu acredito, porque voltar a jogar na arena, voltar a jogar contra o meu ex-clube. Então, tenho certeza que vai passar um filme na minha cabeça ali, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo. Mantua, o Botafogo não vence o Corinthians jogando em São Paulo desde 1976. E o Corinthians é o único grande paulista que o Botafogo não venceu desde que voltou para a Elite em 2009. Esses tabus servem para ser de motivação? E por que é tão difícil bater o Corinthians na Neoquímica Arena? Com certeza, são tabus que nós, como jogadores, nós gostamos de quebrar esses tabus. No passado, nós quebramos um tabu ali na Vila Belmira contra o Santos, quebramos também um tabu contra a Ponte Preta e o Guarani em Campinas. Então, com certeza, isso serve também de motivação para nós. E é um jogo difícil, sim, é um jogo muito difícil jogar lá. Realmente é muito difícil ter um apoio ali da torcida que realmente faz a diferença, incentiva os jogadores ali. Mas, como eu falei, o nosso foco é estar em fazer um grande jogo e sair de lá com uma pontuação boa. A próxima pergunta para você, Mantua, no ano passado entrevistamos o Felipe Souto. Ele falou sobre as suas características. Na época, ele disse que você tinha ido bem na Série C, mas que em 2023, no paulista e Série B, a tendência era de que você jogasse ainda mais, devido às suas características. Esse ano, você teve sua oportunidade, aproveitou e foi elogiado. Você concorda com essa avaliação do Souto? Acredita que suas características combinam mais com essas competições? Concordo, porque a Série C tem um estilo de jogo que é mais de um jogo aéreo, é muito chutão. Então, o paulistão já é um estilo de jogo que pede mais a bola nos pés, pede mais uma aproximação. É difícil você ficar toda hora rifando a bola, jogando a responsabilidade só para o adversário. Então, eu acredito que como característica, de ter um passe, de ter uma visão de jogo, né? Então, eu acho que combina mais com as minhas características e a tendência é que as coisas possam melhorar ainda mais. E a última pergunta para você, Mantua. Parabéns pela partida contra o Guarani. Eu queria que você falasse sobre como jogar no gramado do Corinthians, né? É muito diferente mesmo dos outros gramados? Do Santa Cruz, por exemplo? Obrigado. Sim, realmente é muito diferente. Parece que lá, né? Os adversários escorregam bastante. É muito rápido o jogo lá. Então, temos que tomar esse cuidado, sim. Faz muita diferença em relação a todos os estádios do Brasil. É muito bom. Porém, o jogo fica muito rápido. Tomar cuidado para dominar a bola, para fazer alguma jogada. Porque realmente lá escorrega bastante e eles sabem disso. Então, é uma maneira que eles tiram proveito dos adversários.